Música Olá pessoal, eu sou o Héctor e esse é o meu canal. Vamos falar sobre o cometa Johnson, exatamente, eu falei cometa. O cometa Johnson foi descoberto pelo astrônomo J.A. Johnson no dia 3 de novembro de 2015. O cometa Johnson é um cometa aperiódico, ou seja, não podemos prever sua próxima volta ao sistema solar. Esse cometa pode ser visto a partir de maio, após as 23 horas da noite, e será visível até o mês de agosto. Sendo que no dia 5 de junho de 2017, esse cometa estará mais próximo da Terra, com uma magnitude de apenas 6.69. Sabendo-se que a magnitude máxima que nossos olhos conseguem enxergar é 6.0, então esse cometa estará visível somente através de aparelhos astronômicos, como telescópios e binóculos astronômicos. Já que esse cometa não é visível ao Lulu, uma pena realmente, siga as minhas dicas para você poder observá-lo através do seu telescópio. O cometa está se aproximando da constelação de Bueiro, sendo que no dia 18 de maio, ele se aproxima da estrela delta da constelação de Bueiro. O cometa estará próximo dessa estrela nos dias 19, dia 20 e dia 21 de maio. O cometa Johnson continua se aproximando da Terra, atravessando a constelação de Bueiro. No dia 28 de maio, o cometa estará se aproximando da estrela Epsilon da constelação de Bueiro, com uma magnitude mais baixa, 6.75, favorecendo a observação pelo telescópio. O cometa Johnson continua sua jornada se aproximando mais ainda da Terra. E no dia 5 de junho, estará mais próximo da Terra, com uma distância de apenas 0.81 unidades astronômicas, sendo que uma unidade astronômica é distância da Terra até o Sol, com uma magnitude mais baixa, 6.69. Ele estará próximo da estrela alfa da constelação de Bueiro. Esta será a noite de melhor observação desse cometa, um pouco prejudicada pelo nascimento da lua miguante. Como a lua estará muito próxima do cometa, vai atrapalhar um pouco a sua visualização, mas não será impossível de observá-lo através do telescópio, bem lembrado. Mas não desanimem, ainda no dia 9 de junho, o cometa estará bem próximo da Terra, na mesma distância, 0.81 unidades astronômicas, com uma magnitude de 6.7, favorecendo grandemente a observação pelo telescópio. Estará próximo ainda da estrela alfa da constelação de Bueiro. O cometa Johnson continuará sendo visível no mês de junho, afastando-se cada vez mais da Terra e diminuindo, portanto, seu brilho. Após o dia 20 de junho, estará passando pela constelação de Virgem, não sendo difícil de observá-lo através do telescópio. Na noite do dia 2 de julho de 2017, este cometa estará próximo da lua crescente, não sendo possível observá-lo devido ao fuscamento pelo astro-parateado. A partir desta noite, o cometa vai se distanciando ainda mais da Terra e do Sistema Solar, ficando muito difícil a sua observação para os nossos humildes telescópios. Mas ainda estará no nosso céu até agosto de 2017, quando finalmente ele dá o seu adeus. E sabe Deus quando este cometa vai voltar, já que é um cometa aperiódico. Se você tiver dificuldade para localizar um astro no céu que não seja visível ao olho nu através do seu telescópio, siga a minha dica preciosa para você fazer uma boa observação. No caso do cometa Johnson, localize a constelação de Bueiro. Vamos localizar a estrela que eu citei neste vídeo, a estrela Epsilon desta constelação. Faça a observação varrendo o céu, localizando as demais estrelas. Use um software para isso, como por exemplo, o Stellarium. Link para download na descrição deste vídeo. Todas as noites, procure estudar esta região do céu. Você vai se acostumar facilmente com as estrelas observadas. Na noite que o cometa estiver passando nesta região, você o localizará facilmente. Espero que este vídeo seja útil para você. Clique em continue. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. E até a próxima. Fui! 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 Fui!